Os casos nas emergências são comuns. Começa com formigamento no rosto, no braço ou na perna de um lado do corpo. Às vezes uma dor de cabeça súbita e uma alteração na fala. Esses seriam os primeiros sintomas do acidente vascular cerebral, o AVC, ou popularmente conhecido derrame. A segunda maior causa de mortes no Brasil e primeira de incapacidade. Segundo os dados do Ministério da Saúde, são cerca de 400 mil casos por ano. 100 mil mortes por ano. Assim que sentir os primeiros sintomas, tem que procurar ou pedir ajuda médica. Muitos hospitais não têm neurologistas nos plantões. Pensando nisso e para atender com mais rapidez esses pacientes, esta médica neurologista que mora em São Paulo, criou um programa para este hospital particular em Anápolis. A partir do momento que o paciente pisa no hospital e há uma suspeita de AVC, esse tele-AVC, nosso código AVC já é acionado. Assim que o paciente volta do setor de radiologia, o neurologista remoto do programa tele-AVC, ele entra numa videoconsulta e vai avaliar esse paciente logo após a tomografia. É para esta sala, criada exclusivamente para este serviço, que os pacientes são encaminhados. O atendimento é feito por meio da tecnologia. Doze médicos, entre neurologistas e neurocirurgiões, ficam à disposição dos pacientes durante 24 horas. A médica garante que o atendimento ajuda bastante os casos que chegam ao hospital. A maior vantagem desse tipo de avaliação neurológica por telemedicina é que a gente consegue avaliar esse paciente do jeito que ele merece, porque um paciente com suspeita de AVC tem que ser avaliado rápido.